Closed on the beat Horace! Escute bateram em todo o pideu Mas qual é a cena? Tu não me dá levar de uma palazza Vão comer o quê? Paguai de flor na panela Por causa do pideu? Qual é o problema? A gente falou que não tá boa na ideia Valeu pro bolê, qual é? 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 Fica já alegre, cheque Fica já alegre, cheque Comida já está famosa a comparte Comida já está famosa e me saco para tu Amor Alegría vende a barrica 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 Alegria, venta, 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 barrica Vamos comer, vamos comer, vamos comer Alegria venda para rica Já viu, né? Ha, 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 ha Eu lhe disse sem comida, mano Você não anda, você não ri Agora veja só Ha, ha, ha We are, we are, we are Ma, yeah Yes, ha, ha, ha Toma, away, win Ha, ha, yeah Ma, no saco de vacio Não fica de pé Ha, 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 ha O verre só é um castame emagrecer Ha, 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 ha O verre é bom Alegria venda para rica 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 Alegria venda para rica